Música Passamos a bola para a categoria Comunicação Em terceiro lugar, em todos os monstros da terra, vestiários do cinema e da literatura Doutor Adriano Messias, publicado pela Eduque Editora da PUC e FAPESC Volta ao retrato do velho Outra Veras A campanha presidencial de 1950 na imprensa do Rio de Janeiro Doutor Luiz Ricardo Araújo da Costa ficou em segundo lugar Uma publicação da Paco Editorial Manual de Rectoração e Estilo do autor Prínio Martins Filho É o primeiro lugar Na publicação da PUC e FAPESC Uma publicação da PUC e 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 da PUC. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto